Santana, a Bianca é jornalista e mestranda... Não, não é aqui, eu pensei que estivessem anunciando a gente. A Bianca é jornalista, faz o mestrado na área de educação e ela está estudando atualmente o uso das tecnologias na aprendizagem de jovens e adultos. Além disso, ela já colaborou com diversas editoras e é coordenadora do projeto de recursos educacionais abertos aqui no Brasil. Depois a Bianca vai ter a oportunidade de se apresentar com mais detalhe para vocês. Aqui do meu lado esquerdo também, a Débora Sebriand, que também é pedagoga, especialista em educação e tecnologias por várias universidades no exterior. Ela fez um mestrado que compreende a estada em três universidades, em Portugal, na França e na Espanha. Logo depois, retornou ao Brasil e trabalha diretamente com alunos na sala de aula no Colégio Pioneiro. Ela vai contar para a gente um pouquinho dessa experiência da sala de aula de Educar na Cultura Digital. Aqui do meu lado direito, lá na ponta, tem a Priscila Gonçalves, que também é da equipe do Educar Rede e que nesse momento está representando o grupo de estudos Educar na Cultura Digital, uma iniciativa também da Fundação Telefônica, em parceria com a Fundação Santiliana e a Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI. A Priscila também é jornalista, especialista em processos de comunicação, em gestão de comunicação, pela ECA-USP, e máster em educação, internet e família, pela Universidade de Salamanca. Priscila trabalha no CEMPEC, uma organização no governamental, há 10 anos, onde coordena também o Educar Rede do Brasil. Aqui ao meu lado direito, o Luciano Meira. Luciano Meira, nosso convidado de Recife, que veio de mais de longe, obrigada por ter vindo. Ele é psicólogo, mestre em engenharia... não. Psicólogo, o currículo do Luciano é extenso. Pedagogo, mestre em psicologia cognitiva, pela Universidade Federal de Pernambuco, PhD em educação matemática, pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, professor do Departamento de Psicologia da Federal de Pernambuco, e pesquisador da pós-graduação em psicologia cognitiva, nessa mesma instituição. É consultor em educação da Joy Street, uma empresa do Porto Digital, lá de Recife, Pernambuco, e do César, que é o Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife, que é uma organização sem fins lucrativos, ligada ao Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós temos aqui um time rico, e muito diversificado, a gente vai poder conversar sobre a educação e a cultura digital, sobre as diversas perspectivas, e, para começar, a ideia não é que cada um faça uma exposição do seu projeto, mas que sim, mas que a gente converse sobre essa questão da educação e a cultura digital, e, durante a conversa, cada um exponha um pouco mais a sua experiência. Para começar, eu queria lançar uma pergunta para cada um dos participantes, uma reflexão, e aproveito para convidá-los também a fazer uma apresentação de algum detalhe que eu tenha deixado passar. Vou começar aqui pelo meu lado esquerdo, que, inclusive, por coincidência, a ordem alfabética foi respeitada, que era o que eu ia utilizar. Então, Bianca, Débora, Luciano e Priscila. E a provocação inicial qual é? Eu queria que cada um colocasse para a gente o que entende por educar na cultura digital. Obrigada, Mila. Acho que sim. Está ligado, não é? Obrigada, Mila, as meninas, pelo convite. E educar na cultura digital é uma pergunta complexa para eu responder primeiro nessa mesa, mas vamos lá. Tem um slide? Eu não sei quem está... Tem um primeiro aí, que eu coloco os diagramas de arquitetura de rede do Paul Barão, que eu acho que ajuda a pensar um pouco o que é educar no digital. Então, tem aí os três modelos básicos de arquitetura que ele desenhou, né? da rede centralizada, da rede descentralizada e da rede distribuída. Então, na rede distribuída, cada computador, além de ser consumidor de informação, é também um potencial produtor, certo? E eu acho que isso inspira a gente a pensar a educação... O próximo slide? Isso, obrigada. Como é essa educação? Como pensar uma arquitetura distribuída também na educação? Uma arquitetura em que cada pessoa é potencial educadora e potencial educando também. Então, eu acho que educar na cultura digital... Obrigada. ...equivale também a aprender na cultura digital. Pronto. E que olhar para essa arquitetura nos permite pensar sobre as práticas pedagógicas, como o currículo é construído e quais são os espaços de educação também. Porque, além da educação escolar, de que a gente tanto fala, qualquer espaço é um potencial espaço educador. Então, eu gosto da Rosa Maria Torres, que fala das comunidades de aprendizagem, que aí fala do bairro educador, da cidade educadora. E todos nós somos aprendizes e educandos. e acho que vale olhar melhor para essa arquitetura para pensar como a gente democratiza a educação. Muito obrigada, Bianca. Bom, boa tarde a todos. Eu vou começar fazendo uma correção. Acho que a Mila falou que eu sou pedagoga. Foi isso? Valeu. Eu não sou pedagoga. A minha formação inicial é educação física. E depois eu parti para essa área. A minha percepção do que é educar na cultura digital é um discurso um pouquinho mais apaixonado do que o que a Bianca expôs aqui. Para mim, educar na cultura digital é formar professores e alunos para apropriação de novas linguagens que a era digital proporciona. Isso é uma primeira coisa. Vocês poderiam colocar, por favor, meu primeiro? Eu me arrisquei e fiz esse gráfico. Então, quais são essas novas linguagens que o professor pode utilizar? Eu coloquei algumas aqui, não são todas. São as que eu mais utilizo, as que eu conheço melhor. Educar na cultura digital também é incentivar o protagonismo juvenil. É fazer com que o aluno faça o seu próprio caminho. Ele usa as suas próprias estratégias para o seu aprendizado. E como é que ele faz isso? Essas ferramentas de colaboração, hoje, elas propiciam esse tipo de coisa para o aluno. Que ele possa criar o seu material, que ele colabore com o seu amigo e que eles criem coisas juntos. Educar na cultura digital, para mim, a gente não fala muito nisso, mas também é incentivar e promover o protagonismo docente. Porque à medida que o professor se apropria dessas novas ferramentas, ele também vai ser um formador, junto com a equipe de informática que tem na escola. Às vezes, nem tem. Tem lá um professor que é um entusiasta e ele acaba motivando toda aquela comunidade a entrar nessa nova era. Para mim, uma coisa também que a gente não fala muito em educação, mas eu acho importante, é sempre estar ligada nos tipos de conteúdo que os alunos consomem fora da escola. Então, o que eles fazem? Eles estão nas redes sociais? Sobre o que eles estão falando lá? Eles assistem muitos vídeos? Que tipo de vídeo que eles estão vendo? Quem são os ícones para eles hoje? Será que é o Justin Bieber? Ou será que, por exemplo, se a gente falar na escola, ou melhor, você está andando pelos corredores da escola e você vê os seus alunos falando não faz sentido? Será que você sabe de onde é que veio essa frase? Em quem é que eles estão se inspirando? Então, essa frase é de um garoto muito famoso hoje, que é o Felipe Neto. E você vê eles falando sobre esse garoto o tempo todo e se inspirando. Eles também querem virar vlogueiros a partir do que esse cara está fazendo. porque ele foi parar no programa de televisão na GNT a partir desses vídeos. Enfim, que era uma brincadeira inicial. Educar na cultura digital também é tirar um pouquinho o foco do computador. É pensar nas telas digitais de uma maneira mais abrangente. Porque às vezes o professor pensa que ter uma aula com tecnologia é só usar o computador. Mas a gente tem várias coisas que a gente pode inserir no contexto da nossa aula. Você tem uma máquina fotográfica com função de vídeo? Então, você está fazendo um projeto de vídeo? Você já está educando na cultura digital? Você tem um celular? A gente não aproveita muito o celular, né? A maioria dos alunos hoje tem, mesmo os pequenininhos. E aquilo tem um potencial enorme de uso. A própria televisão filmadora, os PSPs e DNS da vida. Então, essas coisas... Como é que a gente utiliza esse tipo de apropriação que os alunos já têm? Eu fiz uma cola para não esquecer, tá, gente? Educar na cultura digital também, para mim, é repensar o currículo. O currículo escolar frente à era digital. Então, a gente pensa nessas novas ferramentas. Legal, bacana. Elas proporcionam muitas coisas. Mas daí a gente pode passar para uma outra pergunta. Afinal, o que é educar? Educar é só português? É só matemática? É só história? Porque, às vezes, a gente perde oportunidades riquíssimas de trabalhar com coisas que acontecem na escola. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está trabalhando com blog. Vocês estão fazendo um blog colaborativo. E aí, uma criança vai lá e escreve um palavrão no post. Qual que é a tua reação? Isso aconteceu com a gente lá, por isso que eu estou expondo aqui. Você tem duas alternativas. Você dá uma bronca na criança e continua com o seu conteúdo lá, lindo, de matemática portuguesa. Ou você para tudo e abre o espaço para o debate. Por que a criança se sente tão segura e tão livre quando ela está atrás da tela do computador? Quais são as consequências do tipo de comportamento que eu tenho online? Então, isso abre portas para uma discussão muito maior do que só aquilo que o currículo lhe proporciona. E se eu pudesse fazer um resumo de tudo isso que eu acabei de falar, para mim, educar na cultura digital é, sobretudo, dar um basta na pedagogia do Xiu, onde o professor fala com o giz na mão e o aluno fica lá quietinho, só escutando. Essas novas ferramentas e a cultura digital ela proporciona, sobretudo para mim, criação, colaboração e compartilhamento. É uma educação para o diálogo. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado ao pessoal do Carrede pelo convite. Eu creio que educar na cultura digital é encontrar um espaço de fala, escuta e reflexão num caos organizado mais ou menos parecido com esse aqui, no qual você tem que encontrar atenção enquanto olha aquele cara de verde ali fazendo alguma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido para mim nessa distância. Então, educar na cultura digital é encontrar os jovens, as crianças, os educandos de uma forma geral em espaços que eles já estão, muito provavelmente fora da escola, porque... Me dá o próximo slide, por favor? Porque... Ok. Enquanto a internet em 15 anos saiu da web 1.0, a internet copista, essa é uma foto sugestiva dos monges copistas do século 16, enquanto em apenas 15 anos a internet saiu daí para cá, não é? Em 15 anos nós temos uma internet de uma dinâmica completamente diversificada, a escola, e muito mais que em 100 anos que eu estou chamando da escola 1.0 não consegue sobreviver num caos organizado desse aqui e tudo o que fez foi colocar computadores em cima das mesas. Os computadores ficaram menores e mais bonitos e mais baratos, mas continuam a ser computadores em cima das mesas na mesma forma de arranjo social. É claro que eu estou exagerando, tem muitos exemplos de outros arranjos sociais dentro da escola que transformam a escola numa escola 2.0. Mas a educação obviamente não é só escola, Débora acabou de fazer essa menção, então o que que a gente precisa é ver que tipo de educação 2.0 por exemplo os nossos jovens constroem na Lan House. Então eu falo construir porque tem uma coisa muito dissociada da vida dos jovens nas metáforas que a escola e a educação constrói em geral para os jovens. Então fala-se ainda hoje os educadores costumam usar imagens e metáforas como passar conhecimento, absorver conteúdo que são imagens e metáforas muito mais apropriadas à mesa de jantar provavelmente me passa o sal não consigo absorver esse sorvete eu nem sei se isso se fala para sorvete mas parece sorver do sorvete eu acho mas é muito mais apropriada para outros ambientes do que para aqueles de produção de sentido e conhecimento então as metáforas da escola 1.0 não são mais apropriadas para esse caos aqui e educar na cultura digital significa mudar essas imagens e buscar por exemplo na lan house nessa confusão aqui outras imagens outras metáforas Boa tarde pessoal boa tarde a todos é muito bom a gente ter essa oportunidade de conversar um pouquinho aqui sobre educação eu vou pedir para colocar o meu primeiro slide como todo mundo já falou bastante aqui o que é educar na cultura digital e eu concordo bastante eu fiz esse primeiro aqui porque quando a gente pensa e começa a falar de cultura digital a gente está pensando em algo que é muito mais e muito maior do que simplesmente dizer tecnologias de informação e comunicação na educação significa pensar as tecnologias digitais como um elemento da nossa cultura hoje a sociedade está digitalizada o mundo digital faz parte da nossa vida do nosso cotidiano e como que eu vou trazer isso para o ensino formal para a escola como eu educador vou incorporar isso que já faz parte do meu mundo porque quando eu chego na escola eu desligo a chave e fico lá como se fosse um mundo a parte e quando eu falo só de tecnologias eu uso computador eu uso a lousa digital mas será que eu estou usando de uma forma inovadora ou eu estou fazendo mais do mesmo eu só mudei o aparato tecnológico porque a lousa também é uma tecnologia o que eu estou fazendo de fato para mudar que outras aprendizagens essa cultura digital traz para a gente não sei se eu já conto agora do grupo ou a gente começa pensando nisso próximo eu fiz essa brincadeira aí com a imagem do grito do eduard munch que é um pintor norueguês por que isso é um senso comum porque hoje todo mundo fala que o educador ele está completamente desesperado diante desse monte de aparatos digitais que surgem mas não é só o educador eu acho que todos nós todas as áreas do conhecimento estão hoje pensando o que essa cultura digital está mudando a nossa forma de ser e de estar nesse mundo por isso nós pensamos vamos pensar como que a gente junta esses educadores que estão interessados sim em aprender mais em aprimorar a sua formação num grupo de estudos num grupo de estudos online que é feito em um ambiente Moodle que é uma plataforma muito usada para cursos mas a gente subverteu o Moodle a gente resolveu criar um espaço de formação sem hora para entrar sem hora para terminar com temas que eles possam escolher o tema que ele mais quer participar ele pode escolher um? pode pode escolher dois? pode também então lá dentro ele vai encontrar conteúdos sobre a cultura digital conteúdos sobre geração interativa sobre inovação sobre games que o Luciano vai contar para nós também uma experiência de games sobre os recursos educacionais abertos que a Bianca vai contar também depois que é algo muito próprio dessa cultura digital e lá dentro são feitos desafios desafios práticos mas não é lá dentro a gente estimula lá dentro mas para todos os participantes saírem e visitarem outros ambientes outros sites outros portais interessantes para conhecer um pouco mais um deles por exemplo é o próprio site do CGI como a internet é regulamentada no Brasil da onde vem as estatísticas a gente tem a própria a Débora que está aqui é participante do nosso grupo depois ela pode contar o que ela está achando o próximo slide eu organizei um pouquinho como que a gente pensa que a aprendizagem se dá isso vale não só para os nossos participantes lá no grupo mas vale para tudo vale para os alunos o que a gente precisa a gente precisa estimular a autoestima desse aluno desse educando a curiosidade dele ou seja lá dentro do grupo a gente vai trabalhar o que é a cultura digital eu estou curioso para descobrir esse mundo então vamos lá o grupo tem isso motivação eu vou conhecer experiências bem sucedidas de outros professores que também tem essas dúvidas e podem ali colaborar comigo inspiração vou trocar ideias compartilhar com meus colegas e a autoestima o grupo valoriza o professor que está lá no chão da escola ele tem um saber ele está interessado em aprender isso é muito importante para a gente conquistar e fazer com que os professores entrem e se mantenham no debate o importante é isso porque todo mundo está aprendendo nós também aprendemos muito com eles obrigada Pri bom eu vou pedir então acho que aqui nessa nessa primeira rodada a gente levantou várias questões e aproveitando o gancho que a Pri já começou contar um pouquinho sobre o seu projeto eu queria que cada um falasse um pouco da sua experiência e acho que a Bianca pode continuar nessa linha do que os professores estão fazendo em relação aos recursos educacionais abertos bom a Débora falou aqui de compartilhar colaborar e eu acho que isso já está tão impregnado na educação e na experiência do professor que não é uma coisa tão nova mas a gente pode usar as tecnologias para aprimorar esse compartilhamento então eu não sei quem daqui é professor mas eu sempre foi uma prática comum trocar com os meus colegas plano de aula referência bibliográfica é assim que a gente faz quando a gente está estudando também porque a gente pensa nos recursos educacionais abertos o conhecimento como uma coisa que pertence a todo mundo na experiência da academia por exemplo quando você constrói um artigo científico seu mestrado seu doutorado você não senta tem uma inspiração divina e escreve alguma coisa certo? todo mundo que valida seu conhecimento na academia faz isso construindo com base no que outros já construíram então você pega diversos referenciais teóricos se apropria do que aquelas pessoas produziram para colocar a sua contribuição naquilo certo? para colocar o seu tijolinho na construção do conhecimento se você usa todo o saber já produzido pela humanidade a gente acredita que o que você produz também vai entrar em alguma coisa que outra pessoa no futuro vai usar também para produzir conhecimento então é pensar o conhecimento e a produção na educação como um commons como uma coisa que pertence ao coletivo tá, mas calma e aí como fica o professor ele não é autor? quem escreve um livro não é valorizado como autor? claro que é só que aí a gente tem que repensar o que é essa autoria autoria significa necessariamente propriedade e é ser dono do que quando você produz uma obra? conversando com uma série de autores você pergunta para a pessoa e aí, o que te estimula a escrever? o que te estimula a produzir conhecimento? você quer compartilhar com outras pessoas que outras pessoas também usem dificilmente alguém fala olha, eu comecei a escrever porque eu quero ser rico né? as pessoas normalmente fazem outras coisas da vida além de escrever e muita gente vira autor profissional vem do seu trabalho e é remunerado por isso também aí quando você pega o Paulo Coelho que é um ícone de vendas o cara é best seller tal ele é um cara que fala olha, eu quero que toda a minha produção esteja disponível na rede esteja disponível a todas as pessoas porque ele acredita que é assim mais gente vai ter acesso ao que ele produz a obra dele vai ser mais conhecida e ele também vai vender mais então, tanto no argumento do mercado quanto no argumento do compartilhamento a gente pode pensar nas coisas como algo acessível a ser compartilhado por todas as pessoas e aí falando do professor normalmente o professor da educação básica que está na sala de aula ele não é reconhecido como autor normalmente ele recebe lá o livro didático mas não é só aquilo que ele usa para dar aula certo? ele faz pesquisa e ele faz mesmo a gente tem essa impressão do professor da escola pública ou do professor sentado que não tem motivação ou que não quer saber das tecnologias e ele é o problema do mundo entendeu? a educação no Brasil é ruim porque os professores não estão nem aí isso não é a realidade na maior parte das escolas se você for não é o que você vai encontrar o professor é alguém que trabalha muito é alguém mal remunerado e é alguém pouco reconhecido e é alguém que leva a culpa da desgraça do mundo então o mundo está essa porcaria porque o professor não dá conta do recado o professor tem que arrumar o mundo quando não é assim quando você vai conversar com as pessoas e ver as condições de trabalho dela ela faz muitíssimo com as condições de trabalho que ele tem e a maior parte dos professores exercem autoria os professores não pegam simplesmente o que eles recebem e reproduzem para os alunos os professores usam recursos de vídeo áudio e aí eles são criminosos por isso vou pedir licença para falar um pouco da lei de direito autoral porque quando um professor pega um vídeo para exibir na sala de aula na maior parte das vezes ele está cometendo um crime por quê? porque a maior parte dos vídeos licenciado com copyright o professor que compra o DVD ou aluga ele poderia fazer a exibição privada daquele vídeo e exibir na sala de aula é a exibição pública ele não poderia fazer aquilo é um contrassenso então a gente que exige do professor que ele inove que ele fale na linguagem dos alunos e a maior parte das pessoas gosta da linguagem audiovisual por exemplo a legislação brasileira não permite essa prática então a reforma da lei do direito autoral está aí ou pelo menos estava a gente tem que ver como a nova ministra vai dar andamento para essa questão o que vai acontecer vão mexer na lei ou não mas uma das propostas da comunidade Réa e de outras comunidades da cultura livre é de que para a prática educacional sem fim lucrativo você pode usar qualquer conteúdo você pode exibir um filme um vídeo bom voltando um pouco para o professor autor qualquer autor precisa ser reconhecido estimulado a autoria é claro e o professor também e aí como a gente cria políticas de incentivo a autoria e eu queria falar bem rapidamente do projeto Folhas tem um slide meu eu nem sei se meus slides ainda estão aí que eu coloco uma série de projetos que já existem seguindo essa concepção de que eu estou tratando aqui que é pensar o que é produzido por aquela instituição por aqueles autores como algo que pertence ao coletivo bom opa tá aí eu fiz esse slide ele dá acesso para alguns desses exemplos depois se vocês quiserem dar uma olhada em algumas experiências vale a pena mas eu queria me até a duas delas primeiro o projeto Folhas e depois essa Flat World Knowledge que está aqui do lado bom o projeto Folhas é um projeto da Secretaria Estadual de Educação do Paraná ele foi pensado como um projeto de educação de professores então quando a nova gestão lá do Requião tinha assumido o governo eles tinham grupos de estudos na escola e eles queriam que os professores estudassem mais a gente sempre fala que isso é necessário então eles convidaram todos os professores da rede estadual a produzir um paper que eles chamavam de uma folha sobre o assunto que ele dominasse que ele trabalhava na sala de aula então sei lá um professor de história do ensino médio ia escrever sobre a segunda guerra mundial por exemplo esse professor tinha um orientador na universidade pública um historiador e um orientador na Secretaria Estadual de Educação que orientava na parte mais editorial da coisa o que convém o que não convém no material didático esse professor tinha experiência da sala de aula então ele conhecia a linguagem daqueles alunos ele conhecia a realidade local ele sabia que o vô de um aluno tinha ido para a guerra ou que tal família tinha chegado lá por conta da guerra e ele produzia o conteúdo relacionado à disciplina dele com muita ligação com a realidade local quando a Secretaria reuniu esses primeiros folhas eles se deram conta do ouro que eles tinham em mãos e de como aquele material tinha mais qualidade em alguns aspectos por mais que qualidade seja um termo relativo do que o livro didático que eles recebiam produzido ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro por um autor que está na universidade pública e há muito tempo não sabe o que acontece na sala de aula e que não tem a menor ideia do que acontece no Paraná o que a Secretaria resolveu reunir esses folhas e produzir o livro didático público e aí eles criaram um programa de alguns anos e hoje eles têm livros para todas as disciplinas do ensino médio do primeiro ao terceiro ano esses livros foram produzidos pelos professores que foram remunerados para isso que tem o nome deles reconhecido naquele trabalho professores que depois são convidados para falar para outros professores sobre as experiências deles e se sentem valorizados por isso ganham ponto na carreira por aquilo que eles produziram e o que o Estado ganhou? um material didático muito bacana disponível na rede online e aberto para qualquer pessoa usar e aí o que o governo fez? imprimiu exemplares de livros para distribuir nas escolas na quantidade que precisasse e o bacana é que algumas escolas privadas de Curitiba começaram a imprimir também alguns dos livros e usar na sala de aula de tão bacana que era e aí você pensa como um recurso público foi bem empregado porque além do trabalho de educação de professor de valorização profissional você também comprou material de qualidade não só para os seus alunos como você deixou disponível para qualquer pessoa usar bom eu sou apaixonada pelo Folhas acho que vale a pena vocês darem uma olhada é fácil achar no Google tem todos os livros disponíveis online e a gente precisa acompanhar o que vai acontecer agora com o projeto Folhas com a mudança do governo então não falando de uma perspectiva partidária foi a oposição que ganhou no Paraná e eu acho que ia ser bacana a gente ver o que vai acontecer com uma política bacana dessa bom Flat World Knowledge é outra experiência de recurso educacional aberto que vem de uma editora privada com fins lucrativos então eu saí lá do projeto da educação pública para pensar como é possível um modelo de negócio que pense no acesso livre o que é Flat World Knowledge bom o Eric que é um dos fundadores trabalhava na Pearson que é a maior editora de livro didático americana e eles estavam ali pensando o que ia ser o livro didático nessa cultura digital e na Pearson a coisa não andava ele saiu com mais dois colegas resolveram montar a editora deles eles tinham acesso a autores reconhecidos eles tinham a confiança desses autores então eles encomendaram ali uns livros para deixar disponível na rede online qualquer pessoa pode acessar gratuitamente o conteúdo deles e como eles ganham dinheiro impressão sob demanda e download então eles vendem para baixar para o computador para iPad qualquer formato proprietário ou não você paga para fazer um download o que tem de bacana fora a impressão sob demanda eu sou professora na minha escola eu vi esse livro desse autor e eu achei legal só que esse capítulo 3 não me interessa muito e eu acho que a ordem do capítulo 1 e do 7 não está boa eu preferia inverter e eu também queria acrescentar uns parágrafos aqui que eu acho que vai ajudar e você pode fazer isso você pode remixar alterar e dar um outro uso para aquele conteúdo e aí você gera uma nova versão que é do autor original e do novo autor também e você imprime para os seus alunos ou usa com eles online do jeito como você professor autor produziu eles fazem um trabalho também quando eles acham que o novo conteúdo gerado é bacana eles são uma editora então eles procuram um novo autor procuram o autor original e fazem o processo de edição dessa nova obra que é uma obra derivada da outra é outro livro outro conteúdo e os dois recebem direito autoral eles tem lá um jeito de calcular porcentagem no site deles eles tem algumas planilhas mostrando que o lucro deles é tão bacana quanto das editoras comerciais tradicionais e que o autor a longo prazo ganha mais do que o autor que fecha o conteúdo em copyright porque quando você lança um livro a editora coloca a luz naquele livro então tem o lançamento tem o pessoal do marketing trabalhando em cima e com o tempo isso vai diminuindo e a venda diminui também nesse outro modelo o conteúdo é sempre alterado é sempre atualizado então o autor continua vendendo por mais tempo então ele ganha mais dinheiro a longo prazo são duas experiências para mostrar como pensar o conteúdo livre aberto licença flexível como as creative commons por exemplo formato flexível então não adianta também você colocar ali num formato que as pessoas não conseguem abrir não conseguem acessar mas quando você publica as coisas na rede em formato livre em licença livre você pode criar uma série de novos usos incentivar a autoria e ser muito mais reconhecido do que se você publicar as coisas com o C do copyright enorme que não permite as pessoas reusarem o que você produziu da maneira como elas quiserem não sei se eu esqueci de alguma coisa mas a gente vai continuar a conversa né obrigada Bianca acho que essas duas experiências que você trouxe são maravilhosas eu tive a oportunidade de ir ao Paraná conhecer o projeto Folhas e realmente eu não conheço nada no Brasil e nem fora do Brasil parecido com isso e realmente acho que a gente tinha que se espelhar e tentar disseminar isso um pouco mais em outras secretarias agora eu acho que a gente podia pedir para a Débora descer um pouquinho lá para o chão da escola e contar o que ela faz ela fez uma apresentação tão apaixonada e tão profunda sobre o que é educar na cultura digital você podia contar um pouco para a gente o que você faz no dia a dia com seus alunos para tornar real tudo isso que você colocou mais conceitualmente gente lá no colégio eu não sou uma professora de sala de aula eu já trabalhei na sala de aula quando eu trabalhava no estado durante um ano e meio e eu era professora de educação física e já aí sem ter muita noção do que eu estava fazendo mas estudava e estava tentando fazer naquela época a educação física ser um pouquinho diferente então um dia eu inventei de ir para o laboratório de informática e quando eu saí de lá eu fui chamada para prestar contas sobre o que que uma professora de educação física está fazendo no computador então aí o primeiro ponto de interrogação muito bem estudei hoje eu sou especialista nessa área de tecnologia educativa e eu trabalho com mais quatro pessoas faz um ano que eu estou no colégio que eu trabalho e eu fui contratada para suprir essa parte da inovação pedagógica porque lá eles têm um trabalho muito bacana já o laboratório tem dez anos só que quando a gente pensava na educação e na cultura digital esses materiais eles estavam muito pautados em software de autoria eles não tinham caído na rede ainda e experimentado todas essas possibilidades que a web traz hoje para o professor então eu comecei com duas semanas de casa eu montei um projeto tem duas salas de contraturno de crianças de três a sete anos e eles ficam na escola em período integral então eu falei assim eu posso ter um horário com eles fixo e desenvolver um projeto e comecei então de repente essas crianças de três, quatro anos que não sabem ler e escrever elas estavam navegando na internet com a maior liberdade do mundo e sabendo o que estava fazendo e muitas vezes ensinando seus professores todo mundo falou mas como é que você está fazendo isso? daí eu falei gente essas crianças eles já têm os caminhos eles estão habituados a mexer em aparelhos eletrônicos para eles é fácil é uma questão de você dar oportunidade também para a criança então eles começaram eu comecei selecionando conteúdos abertos na internet que é o que a Bianca acabou de falar aqui usando alguns que ela colocou aí como o Banco Internacional de Objetos Educacionais que tem muita coisa bacana e comecei a trabalhar com as crianças nesse sentido conforme elas foram se apropriando daquele ambiente eu comecei a intensificar então eu falei olha a gente vai montar um projeto então um dos projetos que a gente montou foi de reciclagem então eles começaram aprendendo o que era reciclagem não com a professora Débora montando um powerpoint ou mostrando um vídeo eles foram jogar eles usaram 10 games para aprender o que era reciclagem muito bem aí eles discutiram depois de jogar e entraram num acordo o que é reciclagem então tá bom agora vocês vão montar um painel para a escola para ensinar o que é reciclagem eles foram lá e montaram o painel eu falei assim agora vocês vão montar quatro equipes de reportagem e vocês vão produzir um vídeo sobre o que é reciclagem e essas crianças de 3 a 10 anos de idade formaram seus grupos sem a minha ajuda e eles começaram a se dar os papéis né ah eu quero ser o repórter eu quero ser o cinegrafista eu quero ser o fotógrafo eu quero ser o que vai convidar os professores então eles se organizaram dessa forma e cada um fazendo a sua função foram lá fizeram um texto de como convidar a pessoa explicar o que era o projeto né e convidaram essa pessoa para ser entrevistada então a gente fez um espaço né eles criaram um cenário uma coisa super legal e fizeram a entrevista né e na hora de editar o vídeo lógico fui eu que editei mas eles vieram me ajudar a selecionar as cenas então essa é uma experiência com os alunos aí o que aconteceu esses alunos alguns deles esse tema foi levantado na sala de aula e eles contaram professor assim é chato a gente fez um projeto na informática você não quer conhecer lógico que eles não falaram assim né mas vai lá professora vai ver o que a gente fez daí a professora veio falou nossa que legal daí a gente bolou um jeito diferente para a professora e a professora falou mas eu não sei fazer eu falei eu não sei mexer falei mas o seu aluno não sabe fazer ele pode te ajudar né então a partir daí começou um pouquinho dessa coisa do professor olhar para o aluno também como um parceiro na hora da aprendizagem outros exemplos o ensino médio lá no colégio todo semestre eles param algumas semanas para desenvolver um um trabalho que eles chamam de trabalho coletivo então os professores jogam um tema para eles e é os professores jogam um tema para eles e eles desenvolvem esse tema usando o que vier na cabeça deles então veio um grupo de alunos para mim e falou assim Débora a gente queria fazer uma coisa assim super diferente que ninguém nunca fez a gente quer chocar mesmo daí eu falei assim vocês tem gmail? tenho falei daí eu mostrei no meu que estava aberto aqui ó tem uma opção google sites vai lá e faz um site gente eu falei isso vocês podem colocar meu mas está aqui o slide isso então eu falei para eles vocês tem gmail? falei tem como criar um site lá vão até lá e descubram as funcionalidades vocês precisarem de ajuda vocês vêm me falar e saiu isso daí essa é a tela de abertura que eles vieram me mostrar três dias depois então aí dentro tem texto tem imagem tem vídeo mas vídeo produzido por eles mesmos na época desse trabalho a legendagem no youtube tinha saído há uma semana eu nem sabia que tinha e eu vi o vídeo deles com aquela legenda eu falei como é que vocês fizeram isso? ah já tem lá professor é automático você clica não sei aonde e já sai então de uma coisinha desse tamanho daí os professores viram isso vieram falar gente e agora esses alunos estão no nível já como é que a gente faz para acompanhar isso? então estimulando o próprio protagonismo dos alunos isso acaba motivando os professores eles também querem aprender eles querem saber como é que eles chegaram nesse produto eles querem poder participar mais disso esse daqui é do ensino médio primeiro ano do ensino médio eles tem sei lá 14? 15? já nem sei então esse tipo de trabalho ele foi motivando os professores então tem uma professora de português lá que ela trabalha com blog então ela usa o blog para fazer um trabalho super bacana mas ela usa a ferramenta errada então vou contar aqui ela queria fazer ela faz uma história coletiva então cada dupla de alunos ela posta um pedacinho da história né eles vão fazendo esse retalho e no final tem uma história só que ela ela reclamou assim nossa às vezes ele escreve eles escrevem muita coisa muito texto então eu falei professora eu vou te mostrar uma nova ferramenta que o seu trabalho vai sair muito melhor com essa então para esse tipo de coisa que ela queria a melhor ferramenta era o twitter né e ela aprendeu e para o próximo projeto ela já vai usar o twitter ela ficou maravilhada falou nossa mas dá para fazer tudo isso com isso aqui falei dá né eu não conhecia então a gente às vezes isso que a Bianca falou a gente fala ah o professor tem preguiça o professor é desmotivado isso é mentira às vezes o que falta é oportunidade mesmo e alguém que fale para ele olha isso tudo aqui existe você pode escolher o que você quer e às vezes uma ferramenta é mais apropriada que outra né e esse mesmo projeto dela do blog ele não está aberto eu não posso passar o endereço está fechado mas depois que terminou teve uma amostra cultural na escola e os pais viram o blog leram a história e daí a gente formou monitores com os alunos para ensinar os pais a entrar no blog e deixar seu comentário né os comentários falam assim nossa mas o meu filho está aprendendo desse jeito agora que legal né então é aquela coisa de surpresa mas também a pessoa pensa nossa meu eu estou no novo mundo mesmo onde eu posso usar novas coisas que não só o giz a louça o professor falando que isso é muito chato eu fico imaginando hoje como deve ser chato para uma criança ficar sei lá quantas horas que eles ficam cinco seis cinco seis horas sentados um atrás do outro sem poder conversar né isso é muito chato e essas novas ferramentas elas abrem possibilidade para isso também para que a criança possa falar teve uma vez que a gente eu bolei um game e fui para a loja digital com os meus alunos então quem passava no corredor pensava que alguém estava morrendo lá dentro porque eles estavam gritando eles estavam agitados né e alguém abriu a porta e falou que bagunça é essa daí eles falaram a gente está aprendendo né então o discurso deles também está mudando né o que mais que eu posso contar decração do site o vídeo o som não funciona eu vou mostrar para vocês um pedacinho do vídeo desse que eu falei do projeto de reciclagem tá de como é que foi a entrevista pode colocar não tem som? na minha casa a coleta seletiva é feita em duas etapas na primeira a gente recolhe num lugar o nicho orgânico num outro lugar o nicho reciclável depois nós temos o nicho reciclável dividimos ele nas categorias de metal plástico papel e encaminhamos no caminhão da reciclagem do papel de carteira nada dispõe alô uma coisinha super simples mas que envolveu por que é legal trabalhar com vídeo o vídeo não é só o produto final o vídeo é pesquisa é falar o que eu vou falar é dividir as funções é montar o roteiro então é muito bacana é uma experiência maravilhosa e na escola tinha teve um boom do vídeo todo mundo fazia vídeo mas eles faziam por conta própria daí eu fui investigar falei mas por que que isso está acontecendo e era por causa do Felipe Neto que eu falei aqui no começo inspirados nele eles bolavam os seus próprios vídeos sobre as coisas que eles fazem os passeios os games que eles jogam essas coisas é e daí agora eu vou passar uma receita mágica é como é que você motiva o professor para querer se envolver com tudo isso né a minha estratégia inicial foi simples eu era conhecida como a louca do pioneiro porque eu andava com o laptop na mão mostrando falando assim olha que legal o que esse professor fez você não quer ver né dá uma lida vê se você gosta vê se você quer fazer também e foi assim que começou mostrando exemplos de outras pessoas em reuniões que eu tive lá eu já apresentei para eles o grupo de estudos educar na cultura digital que eu participo e adoro né eu participo mais pelas redes sociais porque o meu estilo eu detesto não tenho paciência para o Moodle mas o legal do grupo é justamente isso né de abrir as portas para todos os estilos né se você gosta de estar lá naquele ambiente lá tem o fórum lá tem a discussão tem a mediação mas se você não gosta você também tem as redes sociais que a discussão também rola por ali né e as web tvs coisas que eu não pego que são muito boas e alguns já começaram a visitar o grupo mesmo ano passado e ver como é que funcionava porque às vezes a gente pensa também que a formação do professor a escola ela é sempre obrigada a produzir o conteúdo mas tem tanta coisa na rede né e conversar com outros professores eu sou de uma escola particular hoje mas por que não incentivar esse diálogo entre o público e o particular eu acho isso muito importante ou entre o particular e o particular a gente não troca muito né parece que aquela coisa se eu mostrar para o meu concorrente eu vou estar perdendo aluno né não é assim que funciona eu acho que a gente tem que se integrar mais né talvez eu tenha me embolado eu tenho um monte de coisa para contar e fico contando tudo ao mesmo tempo não sei se eu já paro Mila e passar a palavra para outra pessoa tá obrigada obrigada Débora é muito legal ver a Débora tão apaixonada e com tantas experiências práticas para contar queria pedir para o Luciano agora tá sem alô estão escutando é que nós não escutamos queria pedir para o Luciano contar um pouco para a gente a experiência da Olimpíada de Jogos Digitais Educacionais da Secretaria do Pernambuco Rio de Janeiro que também é outra experiência maravilhosa e que a gente precisa conhecer um pouco mais bom como eu dizia no início é educar na cultura digital é disputar esse espaço de escuta né é porque aqui em cima a gente não escuta embora talvez vocês estejam escutando e aí eu acho que vocês vão ter que fazer muito mais barulho para competir com aquele grupo ali vocês estão muito calados vamos ver como é que vocês se manifestam de alguma maneira com a Ola com alguma coisa para a gente ser ouvido e tem um microfone aí é ok então eu falava na criação de novas metáforas para a educação não é para a gente passar da escola 1.0 para a escola 2.0 para a educação 2.0 e a gente foi buscar nas lan houses nos novos arranjos sociais que as lan houses criam e frente à escola a lan house mesmo com tendo é tendo um declínio do número de acessos a partir da lan house a partir de 2009 a lan house ganha de lavada da escola só 14% dos acessos à internet no Brasil são a partir da escola isso é um isso é um verdadeiro absurdo lan house ganha de disparada e a casa das pessoas está começando a ficar o mais preponderante então a gente vai na lan house e metade das pessoas vão a lan house segundo as pesquisas para jogar então a metáfora do jogo para os jovens para as crianças nos parecia muito bacana a gente foi buscar inspiração em grupos como certamente vocês conhecem o TheFanTheory.com e tem um monte de coisas muito bacanas para você ver lá obviamente eu não vou ter tempo de descrever aqui e baseados na hipótese de que o lúdico realmente pode mudar o comportamento das pessoas e promover novos arranjos sociais acho que Bianca e Débora demonstraram alguns projetos muito interessantes onde a mudança é no arranjo social não é na tecnologia então jogo é a mesma coisa a gente acha que o lúdico é que pode fazer construir esses novos arranjos sociais e que jogos digitais podem apoiar formas de aprendizagem que são ao mesmo tempo em situ aprendizagem quando ela é necessária e em time no momento em que ela é necessária nos lugares e no tempo em que ela é necessária e isso significa aprender o que faz sentido para as crianças e os jovens então a gente começou a construir a gente começou a construir uma olimpíada de jogos digitais e educação que hoje roda nos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro que basicamente é uma aventura digital no estilo gincana sendo que roda na web onde o personagem do jogador é um jogo multiplayer o personagem do jogador eu vou dar detalhes daqui a pouco ele encontra desafios na forma de jogos casuais e enigmas baseados na matriz de competências do Enem e do Saeb tá o que que acontece basicamente pulou aqui nós temos 24 jogos casuais que são tematizados com conteúdos da escola conteúdos que não são para ser absorvidos mas entram dentro da atividade do jogo para promover uma aprendizagem periférica parte dos desafios são enigmas que dão tokens ao jogador para ter mais tempo de jogo durante o dia porque é limitado em uma hora mas ele pode jogar até duas horas se ele responder corretamente as coisas e fazer pontos nos jogos que trabalham a aprendizagem periférica além disso nós trabalhamos com o Wikigames que eu não vou ter tempo de detalhar aqui mas certamente alguns de vocês conhecem são jogos de jogo de labirinto em nós de hipermídia em Wikipedias especiais construídas com conteúdos específicos do currículo dos estados em que a gente trabalha que é Pernambuco e Rio de Janeiro então formando bancos de conhecimento para os alunos e professores das escolas públicas e um outro tipo de desafio são os jogos de realidade alternativa onde a gente usa aspectos do mundo físico com panfletos distribuídos na escola para fazer pontos dentro da aventura digital então esse aqui é um panfleto que ali naquele código de barras tinha as coordenadas geográficas de um determinado local no estado de Pernambuco no caso o Palácio do Campo das Princesas a Casa do Governador então eles tinham que descobrir que ali tinha uma informação no mundo físico que contava ponto no mundo digital então isso tudo é uma gincana jogada em times de alunos dentro dos sistemas públicos de ensino desses dois estados onde os professores atuam como aliados cada time tem que ter um aliado os jogos são todos construídos com base em mecânicas clássicas para ser divertido e em flash para rodar em qualquer computador mesmo os mais velhinhos as escolas estão conectadas mas os computadores não são lá essas coisas todas então os jogos são casuais e em flash para que rodem bem e você não tem que fazer download nem nada e tudo tematizado perifericamente em torno do currículo da escola por que isso é tão importante para a gente? é porque a gente não quer fazer jogo educacional a última vez que a gente falou isso na escola os meninos eu não quero aí a gente faz na verdade faz isso num sistema em que o aluno está dentro de uma rede social na escola é um projeto de baixo para cima tipo bottom up de forma que ele se inscreve e convida o professor para ser o aliado dele e cada time tem que ter um aliado e eles jogam como se for uma rede social aí a gente chama isso de jogos conversacionais sociais que a ideia é promover um ambiente de diálogo onde eles podem jogar e ter os professores como seus aliados respondendo perguntas que são tematizadas pelo currículo da escola onde o professor pode até responder por ele não tem problema nenhum aliás é muito saudável que o professor participe respondendo a ideia é que os alunos possam trabalhar com os professores esses conteúdos aqui tem algumas fotos isso isso diferencia bastante daquela escola 1.0 porque a gente quer transformar o laboratório de informática da escola numa lan house da escola e isso tem dado um resultado bacana os alunos jogando tem finais é uma olimpíada mesmo então tem turnos é uma competição colaborativa que tem um evento final que no Rio de Janeiro foi na Fundição Progresso com 3 mil alunos e 16 times finalistas jogando tá aí imagens eles levam seus livros porque tem que responder coisas e fazer pesquisas tem muitas meninas participando os times de meninas tem um enfeite na cabeça e aí fica mais bacana ainda aqui os livros a competição nós tivemos 98 mil alunos participando já em 2010 e 4 mil professores e um dado muito bacana pra gente é os jogadores passam até 15 minutos por sessão no site isso parece pouco mas se você comparar ao site de jogos do UOL por exemplo é 3 vezes mais então a gente não só tá atraindo esse cara mas tá mantendo ele lá tem alguns dados das pesquisas que a gente tá realizando que indicam que 33% declaram usar mais o laboratório da escola entre os alunos 32% diz fazer mais pesquisa escolar depois que começou a Olimpíada porque eles tem que resolver os enigmas esse dado parece pouquinho mas 10% conversa mais com seus professores imagina como era ruim e 10% nos parece uma vitória 65% diz se empenhar mais nas atividades da escola e 55% joga hoje fora da escola de noite perdendo a novela pra finalizar umas declarações desses jovens em entrevistas que a gente tem realizado e 3 que eu acho muito emblemáticas um deles diz assim são enigmas que a gente enigmas são os problemas os jogos que a gente tem que parar para pensar porque cada palavra pode mudar o sentido da pergunta isso a gente queria muito incentivar porque é assim mesmo é um jogo de linguagem ainda bem que eles estão reconhecendo isso o outro diz ele quer que você raciocine ele quer que você pense como o jogo se todos nós pensarmos como o jogo na dinâmica que o jogo é na troca e na interação que o jogo produz a gente acha que está fazendo uma coisa bacana e finalmente as outras pessoas que não tinham contato acabou tendo desculpa a concordância é dele até mesmo como professor para esse jovem uma surpresa que ele possa ter contato com o professor construído num ambiente na cultura digital não para a cultura digital eu acho a pergunta inicial muito bacana porque não é como não é a educação para a cultura digital é na cultura digital num ambiente de imersão num ambiente confusamente e organizadamente caótico como esse aqui Obrigada Luciano eu queria passar um pouquinho o microfone para a plateia queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer para a gente não monopolizar tanto aqui a conversa esqueci de comentar também que a gente tem blogueiros tweetando convidados do Educar Rede Sibeli Bárbara professor Michel Sônia Vanessa vários conhecidos nossos aí e aí a Juliana vai passar o microfone ali a Juliana da nossa equipe tá bom quem quiser fazer a pergunta levanta a mão e ela organiza Boa tarde muito interessante ouvir todas essas propostas e essas realizações eu trabalho com gestão do conhecimento em ambiente corporativo eu trabalho na outra ponta eu trabalho com um adulto que foi criado no ambiente da escola 0.9 entendeu que foi ensinado a não dividir conhecimento que é a cola né que sempre recebeu nota individual e que repete isso dentro do ambiente corporativo só que no ambiente corporativo você tem uma pressão muito maior até nessa questão da cultura digital que todo mundo que foi acostumado durante anos a viver dessa maneira tem que por passe de mágica mudar a questão que eu penso aí é a seguinte a escola tende a copiar uma estrutura do trabalho onde você tem um modelo hierárquico você tem um chefe você tem um conhecimento que é avalizado como é que a gente vai conseguir fazer essa mudança na escola sem fazer a modificação no ambiente para onde essa criança está sendo criada sem mudar o ambiente final dessa criança porque não adianta eu formar uma criança todo no modelo de cultural de compartilhamento colaboração e ela chega lá em cima tem um chefe que é de cima para baixo e que o negócio não atinge como ela foi criada para isso como é que é seu nome? Lisandro 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 então Lisandro mas como eu falei no começo eu acho que essa questão da cultura digital ela não é só da educação ela é da sociedade em geral as empresas estão repensando também não só os seus modelos de negócios mas também a forma como elas vão receber esses jovens nativos digitais que estão chegando aí ontem teve um debate aqui acho que você não pode vir mas tem um vídeo e esse tema saiu justamente porque também não é pré-requisito todo mundo começa a ter que se adaptar a essa cultura digital a gente a escola tem que olhar para isso o mundo empresarial o mercado o jornalismo está perdido está todo mundo tentando entender isso e quando a gente pensa fala que o educador não sabe ou a escola não prepara você trouxe um outro ponto de vista você trouxe o ponto de vista das empresas que as empresas ainda estão fazendo uma relação hierárquica só que isso paulatinamente vai ter que mudar a sociedade já está mudando eu queria comentar que esse assunto esse tema acabou já aparecendo algumas vezes nesse próprio palco em outros momentos eu mesma pude assistir uma discussão sobre empreendedorismo digital acho que foi na terça-feira pela manhã e a questão era essa inclusive como lidar com esses jovens que é a geração Y geração digital os nativos digitais a geração interativa que está vindo para as empresas e que de fato estão colocando em xeque essa estrutura mais hierárquica que elas encontram lá então não é uma questão só da empresa acho que não tem como muda a escola depois muda a empresa muda a empresa e depois muda a escola é tudo junto agora é uma mudança ao mesmo tempo porque as pessoas estão indo para o mercado de trabalho todo mundo que está aqui gente essa garotada toda o Renê que veio 17 anos ele veio do Rio de Janeiro está na escola está no segundo colegial está no ensino médio está indo vai trabalhar então acho que a gente não tem muito como fazer essa separação primeiro preparar a escola mudar a escola para depois mudar o mundo corporativo acho que é isso que a Priscila está colocando é um desafio que está colocado para todo mundo e quem não mudar vai ficar para trás o Volney falou muito isso quem não não seguir essa onda vai acabar ficando para trás vai ficar no abismo eu só ia usar usando a linguagem que os jovens usam nós somos jovens também mas eu acho que eles vão tocar o terror eles vão tocar o terror nessa coisa porque eles vão ser os chefes eles vão ser os patrões desse negócio e o blog do professor Silvio Meira traz essa semana uma brincadeira uma história que ele faz dos entrepreneurs como que nós os nerds conhecidos podemos criar os negócios do futuro para os quais nossa própria geração estou me incluindo vai criar novos modelos de negócio e assim por diante então eu queria rapidamente falar de mim eu trabalho hoje na Casa de Cultura Digital aqui em São Paulo que é não tem uma figura jurídica não tem CNPJ nós somos umas 10 pequenas organizações de pessoas que fazem coisas de que gostam então eu nunca tive um registro em carteira de estagiária eu passei para a pessoa jurídica trabalhando numa grande editora e eu falei poxa por que eu vou ficar aqui dentro da editora tendo hora para entrar e sair se eu sou pessoa jurídica eu fui para o mundo continuar fazendo as coisas só que eu queria sem ter horário e eu não acho que isso seja o modelo ideal para o mundo eu só acho que as pessoas vão achar alternativas para a vida não hierarquizada que elas quiserem ter eu até estou com o Pedro no meu colo mamando enquanto eu falo na mesa e eu acho que isso não seria possível em outros momentos né então é o mundo todo mudando ei boa tarde meu nome é Marcos eu sou lá de Vitória no Espírito Santo e eu participo do núcleo de interfaces computacionais da Universidade Federal que a gente chama de NIC também sem confundir com NIC BR né porque somos muito menores e a gente estuda muito a educação lá e essa interação do professor esse novo momento da educação do aprendizado na verdade saindo dessa linha do ensino dessa coisa massiva hierárquica como o Lisandro comentou e eu vi ela comentando que ela faz um trabalho de formiguinha vai em cada professor para falar olha o que o outro professor fez olha que legal você não quer fazer isso também né eu queria saber como que surgem coisas assim que o professor Luciano estava comentando como hoje e como a gente poderia estar ajudando os professores no estado do Espírito Santo a entenderem que eles podem fazer isso que vocês estão fazendo também porque existe muita resistência para isso acontecer hoje e nós que estamos na universidade temos uma chance um pouquinho melhor de talvez estar conversando com eles todo ano a gente faz uma semana de design lá esse ano inclusive o Silvio Meira é o nosso convidado e vai estar participando em abril então a gente está tentando trazer um pouco dessa realidade para o nosso estado que é muito novato nessa coisa toda é um estado cujo desenvolvimento é muito incipiente ainda mas como a gente pode levar isso se isso é projeto que a gente tem que ir atrás do governo se o governo tem ações para ajudar as escolas públicas e particulares porque isso é uma ilusão de que na escola particular é muito melhor do que na escola pública isso é uma grande ilusão porque ainda são pessoas com dificuldades com problema em casa e como que isso funciona para ter uma ação mais coordenada do país ou dos estados ou que seja dos municípios para que tenha mais motivação para isso acontecer de uma forma mais generalizada como é seu nome professor? é Marcos eu sou estudante não sou professor não Marcos é Miranda pode pôr para mim o quarto slide meu? então eu acho que tem várias maneiras eu vou apresentar cada um de nós aqui pode ter uma experiência para te falar eu vou te dar uma ideia que é um convite que é um convite para todos os professores porque esse grupo de estudos educar na cultura digital ele é completamente aberto lá dentro ele vai encontrar temas sobre cultura digital mas também sobre geração interativa ele vai ter um desafio para entrar lá no ambiente de jogos do Luciano Meira da equipe lá do Porto Digital e conhecer ele vai entrar lá no blog do REA e vai saber o que é um recurso educacional aberto ele vai encontrar pessoas como a Débora que já estão fazendo a diferença estão fazendo coisas legais e vão poder trocar a experiência isso é o grupo de estudos ele é livre ele é formado por tópicos teóricos ele é flexível pode entrar a qualquer momento do ano a gente vai reinaugurar agora em março ele começou em agosto a gente está fazendo uma parada técnica agora em janeiro e fevereiro para reajuste mas em março ele está aberto qualquer pessoa ele é gratuito qualquer pessoa pode se candidatar não se inscrever ele tem ele a gente faz eventos online a gente tem uma TV web que a gente tem programa a cada 15 dias sobre as temáticas envolvidas temos tweet encontro a gente faz bate papo pelo twitter tem uma série de coisas tem até uma autoavaliação o professor mesmo se autoavalia a gente tem mediadores que estão lá conversando com eles ou seja é uma forma que a gente pensou de criar essa oportunidade de reunir professores interessados não só professores educadores em geral quem tiver interesse até o pessoal do mundo empresarial entra no tema 1 que chama o mundo digital e tem lá uma série de coisas desde a origem da internet origem da cultura digital o que a gente está chamando de cultura digital de fato vale muito a pena porque é uma oportunidade de discutir isso em grupo com pessoas de várias outras cidades que não só a sua e acho que e não é curso também então muitas vezes os professores se assustam com isso por conta de tempo de horário não é curso é livre é um grupo de estudos igual o grupo que a gente tem em universidade você vai lá tem um tópico teórico você se reúne com as pessoas e discute você participa no mês que você mais quiser que você tiver mais interesse você vai e volta ele é flexível por conta disso como que é o seu nome? Marcos você falou em resistência eu pensava assim antes mas hoje eu discordo totalmente disso eu não acho que existe resistência por parte do professor eu acho que às vezes falta estímulo falta programas de formação para que ele possa participar então eu até ia falar isso que a Priscila falou o grupo de estudos ele é uma alternativa de uma fundação que ela não faz parte do ensino formal ela não está na escola então você citou aí que eu vou de professor em professor mostrando exemplos eu faço isso porque eu vi que dá resultado mas isso não quer dizer que eu na minha função lá na escola eu não vá montar coisas formais isso faz parte a escola tem que tomar essa responsabilidade e oferecer mas aí também já tem outras questões aqui que eu só vou provocar que horas que vai ser essa formação se o professor trabalha nos três períodos ele vai ganhar para isso ele vai receber dinheiro ou ele vai ganhar só um certificado ou ele não vai ganhar nada então são questões aí para a gente pensar mas uma coisinha só Débora a gente acredita que o professor o educador ele tem uma motivação pessoal também de querer aprender então por isso que é livre ele quiser fazer de madrugada se ele quiser fazer no fim de semana tem mediador a gente pensou nesse ponto não é só pensando que a gente o professor ou o educador tem que fazer um curso porque vai ganhar ponto vai ganhar certificado o aprender se a gente quer despertar a aprendizagem nos nossos alunos que aprender é uma coisa para a vida toda que é muito bom e gostoso aprender a gente por que a gente não vai achar que o professor também quer aprender que ele também tem interesse as colegas vão me permitir discordar um pouquinho eu acho que tem resistência sim eu acho que tem professores que montam alguma resistência pelo menos o Marcos está afirmando ali positivamente eu acho que pelo menos ele encontrou alguma é uma assim essa pelo menos foi alimentou a nossa ideia de fazer um projeto que não chega pela direção e pela gestão da escola que chega porque nós vamos nas redes sociais em que os alunos estão no Orkut e a gente anuncia hoje a Olimpíada dentro do Orkut na página da escola que alguém da escola montou um aluno da escola montou então o aluno que sabe ele se inscreve mas todo o time precisa de um professor aliado aí ele o aluno identifica um professor e começa a conversar com ele aí o outro professor diz pô mas o que é isso que você está fazendo aí o outro professor fica mais ou menos convencido que pode ser interessante alguns perguntam mas eu tenho que entender de computador eles ainda perguntam isso e tem algumas pesquisas qual é a linha que a gente segue tem algumas pesquisas que mostram que de fato para uma massa considerável de professores eles vão levar um tempo razoável até entender de uma nova tecnologia porque são de fato de uma outra geração mesmo e estão com muito tempo dentro da escola numa grade literalmente curricular então as pesquisas mostram que essas pessoas levariam tempo demais para se apropriar de certas tecnologias e quando isso acontecer já tem outra no lugar então é inútil na verdade muitas vezes apresentar tecnologias é por isso que a escola continua 1.0 mesmo com as tecnologias um outro arranjo social que a gente considera muito mais interessante e isso o professor já sabe fazer é que o professor tem uma visão muito mais ampla geralmente pelo menos do que um rapaz uma moça 16, 17 anos sobre a articulação dos conhecimentos então isso o professor é insubstituível ele ajuda o aluno a articular e a produzir sentido sobre a diversidade de coisas que a cultura digital promove ele não precisa ensinar o aluno a usar essas coisas porque essas coisas os alunos sabem fazer mas muitas vezes os alunos perdem o sentido do todo e eu acho que parte da educação é construir um sentido para a atividade não é ficar fazendo uma coisa e outra na sequência mas construir uma história pessoal daquilo e os professores sabem fazer muito bem eu não ia falar nada se fosse para concordar mas para discordar eu acho que eu preciso é acho que não é fácil não é fácil você pode achar 50 receitas e eu posso te dar e cada um pode dar e provavelmente nenhuma delas vai dar certo lá no seu no lugar onde você está mas eu acho que vale a pena pensar quem é esse professor de quem a gente tanto fala normalmente é uma professora mãe que cuida da casa e ganha pouco para trabalhar muitas horas e aí você pede para ela entrar no Orkut no domingo para responder o que o aluno falou com ela eu vou dizer para você ela não responde porque ela é desinteressada e não gosta ou é pela condição de trabalho dada a ela será que se a gente começar a repensar os horários e as atribuições não fica mais fácil convidar essa professora a se engajar outra coisa você levar alguém para fazer formação no seu laboratório com um computador lindo funcionando bem com um técnico do lado para quando a coisa não funcionar e com uma conexão ótima e você dá uma formação para ele e acha que ele vai voltar para a escola que o computador não funciona direito que não tem técnico que não tem conexão e que ninguém apoia o que ele vai fazer você acha que essa é a formação que dá certo? então eu acho que a gente precisa pensar melhor o que é isso do que a gente está falando eu acho que um bom começo é não falar em formação de professor nem em capacitação de professor porque os professores são capazes e eles não precisam de formas mas a gente pode falar um pouco de como o professor também é educado e aprende junto com as outras pessoas eu queria só complementando a resposta do Marcos falar do projeto Minha Terra do Educar Rede que é uma outra possibilidade gratuita é um projeto que acontece há 4 anos ele é aberto a todo o Brasil são mais de 10 mil participantes tem professores e alunos do Brasil inteiro qualquer professor do Estado do Espírito Santo que quiser entrar participar ele pode participar independente da Secretaria do Estado independente de Secretaria de Estado do Município ele é livre e aberto para qualquer um participar inclusive agora às 19 horas lá na arena ali fora na área da exposição no estande da telefônica a gente vai ter um debate onde esse projeto vai ser discutido é um projeto do Educar Rede o coordenador está aqui é o Claudemir se depois você quiser conversar com ele vocês podem trocar figurinhas e aí quem sabe você nos ajuda inclusive a divulgar o Minha Terra lá no Espírito Santo que realmente os cadastrados do Espírito Santo são poucos bom tem mais perguntas vamos lá pessoal Oi primeiro eu fico muito feliz Oi boa noite primeiro eu fico muito feliz de ver que tem pessoas tão criativas envolvidas com educação no país porque eu sou uma fui uma criança que sofri com problemas de educação justamente por déficit de atenção que hoje em dia se sabe na minha época eu fui tratado como retardado se tivesse hoje todas as técnicas multimídias eu acho que a minha educação teria sido mais proveitosa uma coisa que eu não não vi aqui ser levantada e que pra mim foi uma grata satisfação quando eu comecei a estudar por um projeto da ONG que eu trabalho o ENEM eu vi a forma que a prova está sendo aplicada muito mais voltada para o conteúdo e para a lógica da criança do que para a decoreba para as coisas segmentadas o que é matemático o que é física química e tudo isso como é que vocês veem também a revolução que a internet e o mundo digital pode trazer também para o sistema de avaliação dessas crianças está todo mundo aí brigando falando do que tem que aprovar porque senão não tem vaga para quem está vindo tem todo um quê de política envolve filosofia a sociologia os educadores vivem discutindo isso e eu queria que vocês explanassem como vocês enxergam que a avaliação do aluno também o quanto que ele aprendeu pode ser impactado usando essas novas tecnologias então eu começo eu estou um pouco longe da sala de aula agora com os nenes mas eu sou professora da educação de jovens e adultos e aí assim eu trabalho com um aluno de 14 às vezes a 80 anos que teve uma experiência escolar ruim então ele já tem uma experiência que ele acredita que seja de fracasso escolar ele já se sentiu expulso da escola e aí ele volta para tentar ressignificar essa experiência ou para ter um certificado por algum motivo bom aí eu era professora que não tinha lousa cheia e que eles tinham muita dificuldade de entender o que estava acontecendo lá porque aquilo não era escola e eles não podiam estar aprendendo daquele jeito e a avaliação era um grande problema por quê? porque eu era professora de língua portuguesa então a gente tinha os textos então assim uma nota era a avaliação de cada texto porque cada semana eu corrigia devolvia para eles e eles tinham a oportunidade de a partir das minhas observações refazer aquele texto e me devolver e a partir da ida e da volta eu dava uma nota e não só do primeiro texto que chegou para mim mas do que aquele contexto significou na aprendizagem dele então uma nota era da produção do texto outra nota era das pessoas participarem das atividades tinha ali umas quatro notas e a quinta era autoavaliação e eu fazia uma média dessas notas e eles achavam um grande absurdo ter autoavaliação porque e se alguém vier aqui e der 10 e dar 10 para si mesmo se a pessoa tirou uma nota baixíssima no resto isso não é justo então até os alunos tem muita dificuldade de repensar o que é avaliação e por mais incrível que pareça eles eram muito mais rigorosos na avaliação deles do que a minha então eu dava notas mais altas para todo mundo do que as pessoas se davam eu acho que a avaliação também é um processo distribuído então não foi à toa que eu passei aqueles slides lá dizendo que eu acho que isso serve para repensar tudo porque as pessoas têm muita consciência do que elas sabiam quando elas começaram o processo e de onde elas chegaram ao final desse processo e é importante que a gente ensine as crianças e os adultos a perceberem isso não precisa ser externo o tempo todo pode ser conjunto eu acho que é um esforço grande entender que a avaliação é essa ainda mais quando você tem uma FUVEST depois em muitos casos que não está muito interessado em saber a sua autoavaliação mas eu de fato acredito que essa avaliação distribuída no processo resulta depois numa boa avaliação na FUVEST eu acredito que isso seja de fato efetivo alguém mais que falar? uma gota enquanto passo o microfone da minha experiência no ensino médio eu estudei no liceu de artes e ofícios que era uma escola técnica que não estava nem aí para o vestibular e uns anos depois saiu lá um guia que era a maior aprovação relativa no vestibular e aí é para pensar fazer um comentário sobre a avaliação obviamente é um desses temas multifacetados e qualquer solução única não vai dar certo mas uma coisa que a gente está começando a fazer nas Olimpíadas é usar o engajamento dos jovens nesse ambiente para construir um tracking do comportamento da atividade deles com relação aos jogos aos enigmas que são baseados na matriz de competências do Enem de maneira a construir um índice das Olimpíadas que se todos os alunos se muitos alunos das escolas jogarem eu posso acompanhar em tempo real as competências em desenvolvimento dos alunos daquelas escolas e comparar esse índice com os índices Saeb e Enem Prova Brasil que são divulgados anualmente de maneira que um gestor ou eventualmente um secretário de educação pode ter um painel de controle em tempo real do que de onde ele pode investir recursos para melhorar o ensino de um determinado tópico numa determinada disciplina então assim eu acho que a avaliação obviamente isso não vai resolver lá muita coisa mas pelo menos poderia instrumentalizar os gestores a tratar a educação de uma forma um pouquinho mais séria que às vezes você passa só pela escola literalmente mas não há efetivamente nenhuma avaliação do aluno nem muito menos uma avaliação da escola e a gente quer tentar contribuir nessa direção fazendo avaliação tracking em tempo real da atividade dos jovens na rede Só para complementar ainda nessa linha da avaliação o grupo de estudos que a gente comentou aqui bastante a Priscila apresentou tem um tema só para discutir a questão da avaliação então ali é claro que são tantas facetas da avaliação acho que a Bianca levantou a questão fundamental que é a questão do diagnóstico e a avaliação de cada um não tanto comparar um com o outro mas observar o quanto essa pessoa caminhou no seu percurso e para isso as ferramentas digitais são ótimas por quê? porque elas registram e a gente pode acompanhar o percurso desse aluno acho que é importante falar também a questão das competências digitais hoje a gente já fala do Enem e fala de matriz de competências então realmente já é um avanço a gente não está falando tanto de conteúdos apenas lista de conteúdos e a gente tem as competências digitais a gente está olhando os professores estão olhando para essas competências digitais que os alunos estão desenvolvendo então tudo isso que a Débora faz com os alunos dela isso de alguma forma tem que estar nessa avaliação desse aluno ele desenvolveu diversas competências digitais produção edição pesquisa remix seleção comunicação diversas coisas né uso de ferramentas de pesquisa então será que essas competências que acabam sendo desenvolvidas nessas atividades estão sendo consideradas nessas nesse processo de avaliação isso é importante o próprio PISA que é aquela que é a avaliação que é internacional vai além do nosso Saeb já está fazendo um piloto de avaliação de competências digitais em alguns países ele não é não é ainda uma avaliação que está sendo aplicada em todos os países ele continua sendo leitura escrita em matemática mas eu acredito que no futuro a questão das competências digitais vão acabar entrando também como um outro fator de avaliação das escolas dos sistemas educacionais dos países né aí como um ranqueamento um índice internacional então e essas conversas todas a gente tem lá no grupo de estudos então se você quiser continuar se inscreva Oi eu sou a Cione eu não sou educadora não sou professora eu sou publicitária mas durante oito anos eu trabalhei num projeto de incentivo à leitura e há uns dias atrás a gente estava numa discussão sobre essa essa importância do trabalho do incentivo à leitura e eu levantei uma questão que o grupo inteiro parou e falou a gente não parou para pensar nisso hoje é muito comum a gente ver os e-books cada vez mais as pessoas estão lendo livros por meios de e-books né então assim eu acredito que essa cultura esse esse momento digital é mais do que educação como a Priscila falou mas é também uma forma de cultura né dessa população que está crescendo agora né tanto de criança quanto de adolescentes como de adultos que estão entrando na rede agora então como é que vocês estão avaliando para receber isso daqui a uns dias a gente pode não ter mais livro impresso né como é que como é que a gente se prepara agora para essa nova cultura de e-books esse boom que tem agora de livros digitais né como é que vai ser daqui para frente eu estou pensando nisso porque assim eu sou apaixonada por projetos de incentivo à leitura trabalhei nisso em diversos lugares do Brasil e ainda a gente está pensando como é que a gente vai daqui daqui a alguns anos como é que a gente tem que se preparar para daqui a alguns anos a gente estar preparado para isso né gente só aqui para a gente se organizar eu queria pedir para cada um dos quatro participantes fazer uma observação em relação a essa questão que eu acho que é super pertinente e vale a pena escutar um pouquinho de vocês quatro mas aproveitar também e dar umas últimas palavras e fechando porque a gente precisa em cinco minutos liberar aqui o palco para a próxima atividade Oi Oi você quer fazer então olha gente vamos tentar ser breve vamos fazer as duas perguntas que já estavam escritas e a gente faz um fechamento eu sou Figueiredo do Instituto Federal do Espírito Santo professor educador e eu gostaria se foi nos exemplos dados se houve um repensado a organização curricular das escolas Boa tarde a todos eu sou Cícero da Universidade de Pernambuco professor de um campus do interior professor de um curso de computação e eu tenho notado que a maioria dos estudantes de computação hoje tem notebook de nível superior curso de nível superior nós temos até Silvio Meira que coloca uma situação dessas que nas aulas dele ele libera o notebook e ele diz que passa a competir com o notebook se a aula dele tiver tão ruim que o aluno vai ficar no notebook que fique no notebook e o professor não está mais na sala de aula né então eu queria perguntar para vocês aqui até porque há um certo debate na área de computação no Brasil se libera ou não o notebook na sala de aula né de nível superior então eu queria saber a opinião de vocês e se vocês consideram que essa ação aí se fosse tomada pelo gestor da escola talvez até para a escola de nível fundamental e médio né liberar o notebook na sala de aula se isso não ia acabar forçando um pouco essa competição né para o professor talvez migrar aí para o mundo digital então tá bom eu acho que para a gente conseguir acho que não vai dar para cada um responder a tudo talvez a Bianca possa focar mais na questão da leitura a Débora na questão do curricular e a Priscila e o Luciano aqui na questão do notebook que o último professor colocou eu vou subverter a orientação da Mila na cultura digital mas eu vou ser rápida para não atrapalhar ebook eu não acho que o impresso vai acabar por mais que tenhamos outros dispositivos mas de qualquer maneira eu agradeço você levantar a bola porque a minha resposta é recurso educacional aberto porque quando você pensa em conteúdo livre para qualquer dispositivo além de ser livre porque é de graça porque as pessoas podem acessar é livre também porque elas podem contribuir com aquilo então além de você fazer a roda de incentivo à leitura a sua roda vai virar também de incentivo à autoria porque ali o aluno pode as pessoas ali naquela roda podem fazer uma nova versão daquela história e isso pode ganhar uma dinâmica muito mais interessante do que é hoje é uma possibilidade rapidamente o currículo na minha experiência como professora porque não é o meu objeto de estudo e nem do trabalho agora mas eu tive uma experiência de uso de notebook com alunos de educação de jovens e adultos e um aluno cada um com um computador na mão conectado à internet e a competição de que você falou e aí quando chegaram os computadores eu falei bom o que eu vou fazer com isso primeira ideia foi repensar o currículo e porque eu faria isso sozinha resolvi fazer isso com os alunos e aí o primeiro passo foi usar uma aula para ver com eles o que eles pensavam que era o currículo e aí sobrou até para o Lula sabe quem pensa que a gente estuda na escola deve ser o Lula né porque é tão abstrato que ninguém sabe de onde vem tudo aquilo que tem que aprender então o primeiro passo foi desconstruir a noção de currículo para depois disso construir junto com os alunos o que a gente ia aprender então a gente pegou ali os pontos que já estavam programados eu apresentei rapidamente algumas ferramentas online e a gente cruzou junto o que a gente ia fazer a partir daquilo eu relato isso num blog se você quiser depois eu posso te mandar o blog é portuguesilha.wordpress e o meu e-mail é biancasantana arroba gmail se você quiser escrever eu te mando e o notebook você estava o tempo todo com o seu aberto a Bárbara estava com o dela aberta e normalmente eu também estou sentada com o meu aberto enquanto eu ouço as pessoas falarem eu mando e-mail eu tuito eu faço um monte de coisa além de ouvir a pessoa falar se o que a pessoa está falando me interessa eu estou prestando atenção se o que ela está falando não me interessa o meu e-mail é muito melhor eu tenho muito mais coisa para fazer na internet então eu acho que cada aluno com um notebook na mão vai ajudar a educação vai ajudar o professor a repensar a aula vai ajudar a gente a construir modelos diferentes entendeu? porque ou vai explodir e as pessoas vão aprender só com notebook não sei a gente vai ter que ver o que vai acontecer eu também vou ser rebelde mas bem rápido essa questão do notebook você enfatizou o ensino superior mas por exemplo os nossos alunos do ensino médio dos 3 anos eles já levam o seu notebook para a sala de aula é como se fosse o caderno deles e nenhum professor lá acha que está competindo é normal é mais um é como o caderno é caneta está lá o notebook está chato ele entra no Orkut entra no Facebook inclusive o administrador de rede veio falar para bloquear eu falei não não deixa o aluno lá né ou porque eles estudam por lá também ou então se está chato eles vão fazer outra coisa mas eu acho que tem que deixar aberto o aluno tem que ter escolha em relação a repensar o currículo é assim quando eu estava na escola pública essa conversa nem acontecia agora onde eu trabalho a gente tem conversado bastante né mas eu acho que a questão aqui é não adaptar o currículo às novas tecnologias a gente tem que estar ciente de que essas novas tecnologias elas estão no cotidiano então elas tem que estar presentes no currículo também isso não é um adorno falar assim ah eu usei o Twitter na minha aula que legal eu sou demais mas não tipo você usou uma coisa que está aí né que é para ser usada que é para ser explorada sei lá eu penso isso para ser rapidinho vou passar tá só uma observação rápida em relação a currículo meu sonho de consumo é uma escola chamada Quest to Learn fica em Nova York e tem um currículo todo baseado em games não tem aula de nada os meninos jogam o tempo inteiro e os jogos tematizam tematizam tópicos do conhecimento matemático linguístico construído pela humanidade nos últimos dois mil anos vale a pena visitar o site desse povo chama Quest to Learn e aí você vai ter novas ideias sobre currículo e libera geral tudo iPad notebook isso ou vai mudar ou não vai mudar nada porque tecnologia não muda nada o que muda são os arranjos sociais que as pessoas são capazes de construir ou não e para finalizar além de agradecer obviamente o convite e a atenção da plateia eu quero fazer uma camisa porque tem um ali muito bacana que diz assim smart is the new sexy e eu quero fazer uma que diz assim educação está na moda para a gente ficar na moda porque educação não está na moda há muito tempo e já está mais do que passada a hora de ficar na moda essa nova moda obrigado última coisinha que nós temos que acabar a mesa eu queria falar o seguinte uma vez no grupo lá no grupo de estudos a gente fez um programa de TV web sobre cultura digital a gente convidou a Camila do Prado o Instituto Sérgio Mota e convidou o Rodrigo Safazzone colega da Bianca lá da Casa de Cultura Digital e uma pergunta que veio e eu gostei muito do jeito que ele respondeu o que é cultura digital? ele diz assim bom a cultura digital a gente chama de digital hoje para a gente poder entender e refletir melhor sobre ela vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar falar de cultura digital porque isso vai estar tão impregnado na nossa vida que vai ser mais um elemento de cultura e a educação é a mesma coisa a gente fala de educar na cultura digital hoje porque hoje é uma necessidade da gente repensar os nossos processos quiçá em breve a gente todos nós estejamos falando de educação e todos esses elementos já estejam impregnados a mesma coisa para a leitura a leitura sempre vai ser importante não importa o aparato que você vai usar para ter acesso ao livro a conhecimento de uma forma geral é isso e acessem aí gente está aí o site de todos os projetos que foram falados aqui a gente espera vocês muito obrigada gente só para finalizar então agradecendo novamente a presença de todos vocês em nome da fundação telefônica aqui estão os nossos contatos esses slides nós vamos publicar no blog do EducaRede então clicando em educarede.org.br blog EducaRede por ali é onde a gente está colocando os materiais das falas da onde o EducaRede participou aqui no campus parte os nossos dados e as nossas apresentações vão estar lá estou dizendo porque a plateia solicitou aonde os nossos slides vão estar então educarede.org.br blog EducaRede por aí para quem quiser ter acesso a esses materiais então muito obrigada pela atenção vamos para a próxima atividade e a gente se vê online Aplausos Aplausos Obrigado.